Vá balhando agora na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ela é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Você gemendo meu ouvido, eu batendo pra atorar Era tapa, era bem, puxando o cabelo, só eu sei te dar Machuca, vai Ei, bicha boa Por isso que eu digo Não digo nada Só bici Vá balhando agora na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ela é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Vai, geme Que isso, que isso Você gemendo meu ouvido, eu batendo pra atorar Era tapa, era beijo, puxando o cabelo, só eu sei te dar Machuca, vai Você gemendo meu ouvido, eu batendo pra atorar Vai Era tapa, era beijo, puxando o cabelo, só eu sei te dar Machuca, bebê É a sensação Agora pega nas páginas de vídeo que divulga a sensação Tamo junto papai Vídeos musicais Minuto da música Vídeos musicais Vídeos musicais Vídeos musicais